E por falar no assunto, o Natal deve ganhar um parque tecnológico, um espaço para a produção de tecnologias da informação. O projeto foi criado no Instituto Metrópole Digital e deve contar com incentivos aprovados em uma lei municipal. O natalense está bem acostumado com áreas de lazer como o Parque das Dunas e o Parque da Cidade. Mas você já ouviu falar em parque tecnológico? Apesar do nome, o novo parque que será construído em Natal, em parceria com o Instituto Metrópole Digital, não terá como foco o entretenimento, mas sim a produção de tecnologias de informação. O Parque Tecnológico é uma área geográfica onde se concentra empresas, laboratórios de pesquisa, instituições de ensino, no sentido de criar um ambiente extremamente favorável à inovação e ao empreendedorismo. A procura por espaços que incentivem a área de tecnologia de informação tem crescido muito em todo o país. E para que as empresas tenham ainda mais interesse em se instalar e se desenvolver em Natal, foi sancionada uma lei municipal que concede incentivos fiscais para os integrantes deste parque, que deverá ser construído nos arredores do campus universitário. Elas vão usufruir dos benefícios que a lei oferece, que é redução de SS de 5% para 2%, redução também de PTU, de TIV e dispensa de taxa de localização. Ou seja, nós vamos estar casando os interesses das empresas com a estrutura de produção de conhecimento da universidade. Além das empresas já presentes no mercado, as equipes de projetos e empreendedores que estão sendo incubadas pelo Instituto, também serão beneficiadas pela lei de incentivo e a criação do parque. A nossa empresa é uma empresa que atua no segmento de tecnologia na área de Big Data. O Big Data possibilita essa integração das informações do universo da internet, gerando inteligência de mercado para os nossos clientes. O incentivo que vai possibilitar que a empresa invista em outras áreas, tendo uma redução da carga tributária, além disso do envolvimento no setor de tecnologia. E apesar do parque não ser bem do tipo para visitas em família nos finais de semana, a cidade poderá ser beneficiada de outras formas. O parque vai fomentar o desenvolvimento da cultura, da inovação, do empreendedorismo, que é importante para a sociedade como um todo. Colocando o estado do Rio Grande do Norte dentro da economia do conhecimento, que é a economia deste século.